No programa de Petos, de Marco Rodrigo, programa de muita audiência, eu acho que estava todo mundo ligado, Petos. E vi as declarações falando de outras administrações. Eu estranhei ver Carlos Antônio falar do passado de alguém. Até citou meu nome, estou aqui na tribuna, porque Carlos Antônio citou meu nome, que eu tinha sido secretário. Fui secretário. Fui secretário quando o prefeito Léo Abreu se elegeu, achou a cidade de Cajazeiras em estado de emergência e fui convidado para passar seis meses na secretaria que pudesse fazer alguma coisa. Era bom que tivesse mostrado as fotos, que jeito o ex-prefeito Carlos Antônio deixou a cidade de Cajazeiras. Mas não vai faltar a oportunidade de mostrar essas fotos, que a gente tem todas as fotos guardadas do lixo que Carlos Antônio deixou na cidade de Cajazeiras. E eu acho que é aquele ditado, o sujo não pode falar do mal lavado. E eu acho que existe isso aí. Vi Carlos Antônio muito calado, quieto. Se ele foi para a imprensa, é para intimidar os vereadores de oposição, mas não intimida não. Carlos Antônio, todo mundo sabe em Cajazeiras, Carlos Antônio nem eleitor é. Ele não é eleitor. Se ele fosse um político, hoje ele estava na prefeitura de Cajazeiras, onde ele tirou o voto para ser elegeu e colocou sua esposa para ser a prefeita. Ele não é político. Se ele fosse político, ele estava defendendo uma secretaria no estado. Não está, porque o governador Ricardo Coutinho achou que Carlos Antônio em Cajazeiras não tinha tanta importância. A importância foi de doutora Mauro, nosso povo. Quando ele tirou essa grande votação, a importância foi de doutora Mauro, que foi quem indicou todos os cargos de Cajazeiras e da região. Ele achou que Carlos Antônio não tinha nenhuma importância. Porque se ele tivesse importância, ele estava ocupando uma vaga de secretário no governo do estado. Ele não pode... Quando falou do prefeito Léo Abreu, que deixou a maior vergonha da cidade de Cajazeiras, foi não. Quando o prefeito Léo Abreu saiu da prefeitura, talvez é porque não quis esse jogo sujo da política. Talvez ele não quis esse jogo sujo. Ele não quis desviar verba do Bartolomeu, não quis tirar dinheiro de abastecimento da água, para hoje ter tantas condenações. Eu acho que ele se envergonhou disso. Eu acho que não quis. Ele achou que isso era um jogo sujo. No caso, Antônio não podia falar. Não podia falar de quem teve a oportunidade de fazer e não fez. Ele teve e não fez. Ele passou oito anos na prefeitura. Vereador, conselho na parte. Carlos Antônio, eu acho que veio uma verba de oito milhões, sete ou oito milhões, não sei quanto foi, não tenho os dados aqui, mas foi muito dinheiro para fazer a barragem do Bartolomeu. Eu tomei conhecimento que foi gastado menos de um milhão. Ninguém sabe, esse dinheiro está guardado. Talvez a prefeira está fazendo algum calçamento com esse dinheiro, que eu não sei. Eu passo a palavra para a Vossa Excelência. Como eu não me inscrevi no seu inscrito para a tribuna, que todos sabem que eu, todo dia, toda segunda e terça eu estudo na tribuna, mas hoje vou participar daqui mesmo. Eu queria dar boa noite ao jovem da universidade e dizer que sejam bem-vindos. Mas, preocupação da Vossa Excelência sobre estrada, muito boa preocupação. Eu também já pedi, também, pessoalmente, para que esse ano comece cedo as estradas e os sinais. Mas sobre a Carlos Antônio, eu não sei qual é o problema pessoal que a Vossa Excelência tem com o Carlos Antônio, ou vice-versa. Não sei, eu vice-versa, não sei. Mas sobre o trabalho de Carlos Antônio, ninguém pode negar que Carlos Antônio foi um grande prefeito. Um grande prefeito que Carlos Antônio foi. Carlos Antônio, eu acho que Carlos Antônio foi tão bom para o povo que foi ruim para si. Porque Carlos Antônio, o povão, estou falando do povão. O povão, eu vi, eu vi Carlos Antônio já, Carlos Antônio não escrevia, tinha que dar as mãos para cima o caderno para escrever com o povo em cima, pedindo medicamento, ordezinho, quando podia, para bujão, e exame, essas coisas. E por isso que eu digo, Carlos Antônio foi tão bom para o povo que talvez tenha sido ruim para si. Por isso que aconteceu alguma coisa que aconteceu. Mas sobre o trabalho de Carlos Antônio, eu não queria falar, eu não estou olhando pelo retrovisor. Como a vossa excelência gosta de dizer, não, estão olhando pelo retrovisor. Mas a vossa excelência é a primeira que fala na gestão passada. Mas, Carlos Antônio, você já ouviu aquela frase velha? Você já ouviu falando aquela frase velha, morreu lutando na guerra? Carlos Antônio, se morreu lutando na guerra. Pior foi quem se acovardou e correu no meio da guerra. Muito obrigado. Eu, primeiramente, eu quero dizer, a vossa excelência, que eu não tenho nada a ver contra a vida particular de Carlos Antônio. Eu tenho com a vida administrativa dele. Estou falando da parte administrativa. Particular, eu não quero saber, meu amigo, cumprimento. Estou falando em administrativa. Respondendo às críticas que o ex-prefeito Carlos Antônio fez hoje à imprensa, na Rádio Arapuã, que foi uma entrevista gravada. Primeiramente, ele disse que só respondem a por que ele não pagou os dois meses, quando nós disser por que nós não pagamos cinco. Eu não fiquei devendo nem um mês. Que eu saiba, eu não fiquei devendo nem um mês a nenhum funcionário de Cajazeira. Eu, não. saí da gestão em abril para ser candidato. Quando o Carlos Rafael deixou de pagar dois meses, que eu sei que foi dois meses e não foi cinco, ele já acrescenta mais três meses, mas isso é natural dele. Ele adora fazer essas palhaçadas mesmo, acrescentar as coisas. Ele perguntou, eu quero que o vereador Juscinero, o vereador Marcos Azmeir, o vereador Neguinho me responda. Quem tem que responder é o Carlos Rafael, porque deixou dois meses sem pagar. Quem tem que responder é o ex-prefeito Carlos Rafael. Agora você, Carlos Antônio, é que tem que responder por que você deixou dois meses pessoas passando fome, o lixo tomando de conta da cidade, por que foi que ter, por que é que você é ficha suja, por que é? Porque você é bonzinho? Foi porque você, agora, ouvido o vereador Antônio Galego, foi porque ele deu dinheiro ao povo, ele se tornou ficha suja, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Agora, Carlos Antônio é ficha suja, a culpa é do povo, foi por causa do povo, porque ele deu dinheiro ao povo, aí tornaram ele ficha suja, pelo amor de Deus, vereador. Pelo amor, aqui não tem nenhum besta, o povo de Cajazeiro não é besta. Carlos Antônio é ficha suja porque ele teve prodada administrativa. Ele desviou dinheiro. É porque ele desviou dinheiro. O povo não é besta mesmo, não que acompanharam ele novamente e elegeram o governador. Então, Ricardo Coutinho tirou uma votação enorme na Paraíba, foi por motivo de Carlos Antônio. Nossa Senhora, ele é um deus. Ricardo Coutinho tirou uma grande votação em Campina Grande, foi por causa de Carlos Antônio. Ricardo Coutinho tirou uma grande votação em João Pessoa, foi por causa de Carlos Antônio. Pelo amor de Deus. Ricardo Coutinho foi votado, é outra história, pelo trabalho que ele prestou por tudo isso que ele fez na comunidade, no estado da Paraíba. Tem nada a ver isso, não. Tem nada a ver. Eu acho que se Carlos Antônio não tivesse no palanque dele, ele também seria votado do mesmo jeito. Seria votado do mesmo jeito. Então, ficha suja, não pode estar imprensa condenando ninguém, não. Vai responder os seus processos. São vários, não é só um não, Carlos Antônio. São vários. Deu para o visto como você deve ser triste. Deu para o visto como você deve ter uma frustração muito grande. Porque um homem para gostar de política como você gosta e não poder ser candidato, eu posso. Marcos pode, Neguinho do Mondriã pode, Adjamil de Pereira pode, a oposição de Cajazeira pode ser candidato. Agora você não, porque você desviou dinheiro. E eu respondo com... Sobre os três anos e três meses que eu fiquei na secretaria, eu debato com o Carlos Antônio pessoalmente, na imprensa. Onde ele quiser, eu faço esse debate com ele. Não tenho medo. Agora, eu não vou ter que responder por uma gestão que eu não estava nem nela. Eu podia até ser aliado, mas eu não participava de reunião de secretário mais. Eu não tinha mais como opinar no governo. Porque eu estava fora do governo, que eu saí em abril. Eu já estava... Quando o Carlos Rafael deixou de pagar, eu já estava eleito vereador, mas não tinha tomado posse ainda. Eu estava fora do governo. E não concordo, não. Como não concordo com você. A sua esposa, prefeita atual, agora tem que pagar quase dois milhões. Sabe por quê? Culpa sua. Culpa sua que não pagou. Você deveria ter pago. Você deveria ter pago os funcionários. Como o Carlos Rafael deveria ter pago. Quem estiver pensando que eu concordo com o Carlos Rafael, que ele deixou o funcionário sem receber, está errado. Porque eu não concordo. Ele errou. Ele errou tanto que a população não escolheu ele mais para ser prefeito. Entendeu? Então é isso que tem que entender. Então responda a pergunta que o radialista fez a você, ex-prefeito, ficha suja. Foi porque foi que você não pagou dois meses. Aí você devolveu a pergunta a mim, ou ao meu colega vereador Marco Gachumei, ou ao vereador Neguinho do Mondrian. Nós não podemos responder isso. Quem tem que responder é você. Porque ficou gente passando fome, ficou gente sem pagar aluguel, funcionários públicos. Culpa sua. O lixo, tomando de conta da cidade. Nós tivemos um péssimo Natal, um péssimo Ano Novo, que aí, e ainda Marcos, o novo vereador Marco, teve que assumir a secretaria antes de tomar posse, para fazer um trabalho para retirar o lixo da rua. Culpa sua. A culpa é só sua. Agora eu tenho pena de você, porque por muito tempo você nem pode ser secretário, você não pode ser candidato a nada. por causa das suas irresponsabilidades, das suas impropriedades administrativas, que você não soube administrar. Entendeu? Porque você desviou dinheiro. Agora, eu não. Fui três anos e três meses secretário, não peguei dinheiro não. O que o dinheiro lá era investido nas obras e no investimento da secretaria. Porque o dinheiro era público, o dinheiro não era meu não. Então, responda ao povo de Cajazeira por que você ficou dois meses sem pagar. E que o Rafael também responda. E que o Rafael também responda por que não pagou. Ninguém tem... As pessoas, os funcionários da prefeitura de Cajazeira, já tem um débito de quatro meses de salário. Dentro. Dentro. E o prefeito Léo Abreu ainda pagou todos os funcionários da secretaria de saúde, quando assumiu. Hoje não tem nenhum funcionário da secretaria de saúde sem receber o dinheiro, que foi dos dois meses que Carlos Antônio deixou. Léo pagou a todos os funcionários da secretaria de saúde. Léo fez questão de pagar, porque sabia a importância que os funcionários da secretaria de saúde tinham. Então, eu quero dizer isso. Não devolva a pergunta a mim, não. Não devolva a pergunta a mim, não. Você foi condenado por um colegiado. E várias vezes, vários processos. Se botar o seu nome no site da justiça, quantos processos que vem, que você... Então, jogar para mim, eu estou exercendo. Se a gestão não consegue conviver com a oposição, eu não posso fazer nada. Porque eu vou continuar exercendo o meu papel de vereador, trazendo as denúncias, denunciando, trazendo o que é de qualidade de vida, que a gente tem que lutar por qualidade de vida do povo dessa cidade. Eu fui eleito para isso e vou continuar dizendo isso. Então, não devolva a pergunta a mim. Eu não sei responder por que o Carlos Rafael não pagou dois meses, nem você. E pau de galinha sujo não vai sujar o dos outros, não. Quem suja puleiro não suja o dos outros também, não. Entendeu? Então, responda por que é que você não pagou dois meses aos funcionários públicos de Cajazeira. Não devolva isso à oposição de Cajazeira. Não faça essa pergunta a mim, nem a Marco do Iacho Meio, nem a Neguinho do Mondrian, porque nós não sabemos responder, não. Nós não sabemos responder, porque nós não fomos prefeitos, nós não temos o poder de decidir, nem de administrar, nem de pagar, nem de assinar cheque, não. Entendeu? É isso que eu quero ver. Se a imprensa faça a pergunta, responda. Diga por que foi. E diga por que foi que você se tornou ficha suja. Diga por que é que você não pode ser candidato. Não devolva a pergunta a mim, não. Senhor presidente Nilcinho, companheiros vereadores, acadêmicas de direito, Raine, Maíla e Uenia, quiseram que vocês fossem Fred Didier, um grande jurista, Fernando Capês, um grande promotor e Silva Noza do direito civil. Porque só assim, só esses três nomes seriam capazes de fazer a defesa de Carlos Antônio nessa noite aqui nessa casa. As acusações aqui feitas, pelo pouco que eu entendo do direito, sem ser formado, apenas esses três nomes seriam capazes de fazer a defesa do ex-prefeito Carlos Antônio. E é uma pena, porque podem dizer tudo o que disserem, mas ele ainda continua sendo a liderança de Cajazeiras. Ou limpo ou sujo, o povo lhe acompanha, porque o cheiro dele é o cheiro do povo simples e do povo pobre de Cajazeiras. É só ele que pode bater no peito e dizer, Cajazeiras meu amor, Cajazeiras minha paixão. E outros chegam aqui, tentam imitar e iludir, mas não é como o grito dado de dentro do coração.